Tem em Carmo do Rio Claro, no sul de Minas, a justiça condenou dois homens acusados de matar Bruno de Oliveira Romão e João Paulo Freitas. Os corpos desses comerciantes foram encontrados dentro do Lago de Furnas em junho de 2017. Na época, nossa equipe de jornalismo acompanhou esse caso. Bruno e João Paulo, que moravam em Areado, também no sul de Minas, teriam ido até Carmo do Rio Claro, cobraram uma dívida de um fazendeiro e simplesmente desapareceram. A dívida, segundo apurado pelas investigações, era em torno de R$ 15 mil. A primeira pista dos comerciantes veio à tona no dia 10 de junho, quando o carro das vítimas foi encontrado carbonizado numa estrada rural em Nova Resende. Dois dias depois, um pescador encontrou os corpos boiando no Lago de Furnas. Dias depois, a polícia civil chegou aos dois suspeitos que confessaram o crime. Os dois foram considerados culpados e, se somado às penas impostas a eles, chegam a 68 anos de prisão. A Lúcia Ribeiro tem mais detalhes dessa história. Balança aí. O julgamento aconteceu no fórum da comarca de Carmo do Rio Claro, no sul de Minas. No banco dos réus estavam Rodrigo Aparecido de Souza e Leonício Magalhães. Os dois foram julgados e condenados por homicídio e ocultação de cadáver. Nesta terça-feira, a justiça determinou que Rodrigo deve cumprir 33 anos de prisão, enquanto Leonício, 35 anos. Os crimes cometidos por eles aconteceram em junho de 2017. As vítimas, Bruno de Oliveira Romão, que na época tinha 28 anos, e João Paulo Freitas, que tinha 30 anos. Bruno era vendedor de adubo e João Paulo o ajudante dele. Essa história começa no dia 8 de junho de 2017. Nesse dia, Bruno e João Paulo saíram cedo de Areado com destino a Carmo do Rio Claro, cidade a cerca de 50 quilômetros de distância. Os dois iriam cobrar uma dívida de um fazendeiro. Dívida essa que somaria 15 mil reais. Só que depois disso, eles não deram mais sinal de vida. Até que dois dias depois, veio a primeira pista. O carro do Bruno foi encontrado carbonizado numa estrada rural em Nova Resende. As investigações seguiram e quatro dias após o desaparecimento dos comerciantes, um pescador comunicou à polícia que tinha avistado um corpo a cerca de 200 metros da margem do lago de Furnas. O cadáver estava perto de uma ponte conhecida como Ponte Torta, em Carmo do Rio Claro. Só que quando os policiais chegaram no local, descobriram que, na verdade, não se tratava apenas de um corpo, mas de dois. Chegava ao fim a procura por Bruno e João Paulo. Na época, a perícia constatou que os dois apresentavam lesões profundas na região da cabeça. Além disso, João Paulo foi encontrado com uma pedra amarrada nas mãos, enquanto Bruno tinha uma pedra presa aos pés. Ambos foram encontrados com sacos pretos amarrados na cabeça. O corpo de Bruno foi sepultado em Areado, cidade natal dele. Já o corpo de João Paulo foi levado para o estado do Ceará. Não há informação se a defesa dos dois condenados poderá recorrer da sentença imposta pela Justiça.